A Prefeitura de Paranavaí lançou mais um boletim com dados referentes ao número de infestação do mosquito da dengue na cidade. E de acordo com o boletim, os números são preocupantes. Somente neste novo período epidemiológico, a vigilância já registrou mais de 4 mil casos positivos na cidade. Segundo a Vigilância em Saúde de Paranavaí, desde o dia 1º de agosto do ano passado até a última quarta-feira, o município já havia notificado 7.175 casos suspeitos de dengue. Neste total, 4.423 casos foram confirmados, 2.613 foram descartados e 139 casos estão sob suspeita, estão aguardando o resultado. Vale lembrar que neste período, três mortes por dengue já foram confirmadas no município, o que preocupa as autoridades locais. Os agentes de endemia estão realizando diversas visitas nas residências, mas uma das preocupações é o número de imóveis que estão fechados, o que tem dificultado os agentes no levantamento no município. Os números estão cada vez maiores, quase 4.500 casos confirmados até quinta-feira passada e a tendência é subir. Graças a Deus o tempo está colaborando um pouco, está diminuindo o calor, mas as nossas dificuldades não param. Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Uma residência que fica fechada, uma residência que está em construção ainda, que ficou fechada. E aí poderia ter alguma coisa ali que tivesse um foco ali e esse foco poderia botar por terra todo o trabalho que a gente fez nessa região. Então, assim, é muito importante que todos tenham consciência que o agente está aqui para ajudar. O agente de combate a endemias está aqui para ajudar. Facilitem a entrada deles no quintal, porque a gente está tendo muita dificuldade com o nosso índice de dependência. Ou seja, uma casa de 30 imóveis fica 10, 15 fechadas. Então, essas casas que estão fechadas podem ter alguma coisa que pode prejudicar os vizinhos. Então, assim, colaborem com os agentes, façam com que a visita seja facilitada, porque a gente precisa disso, precisa olhar todos os quintais para que a gente consiga diminuir esse número que está muito assustador. De acordo com o Tiago, existe um decreto que regulamenta e autoriza os agentes a fiscalizarem, mesmo se o imóvel ou a construção estiver fechada. Sim, a gente faz esse trabalho. Muitas vezes a gente encontra situações como essa, que não tem como a gente ter o contato com o morador, porque não tem identificação nenhuma. E até a gente ir na prefeitura e conseguir esse contato demora muito. Então, esse decreto facilita a nossa vida na questão de fazer a vistoria. Então, isso vem para ajudar. Obrigada. Obrigada.